Atispação hein mano, ae, se liga só, ae E aí está, que na rima você não segura Não é homem de ferro, mas você vai precisar de ferradura Sabe por que? Essa aqui é a sua morte Só com a ferradura, pra ver se você tem sorte De rimar bem, contra mim Ae mulher, que eu vou te detonar no passinho Ae, que é muito lixo, tá ligado eu tô chegando Oh, na moral, cala a boca, que você não tem tática PCR na minha concepção, pouca criação rimática Porque eu tenho um argumento, é code mais um No teu caso, precisa de mais talento, ae Porque parceiro, cê é torto Não é homem de ferro, até porque talento vale ouro Ae, porque eu quebro o valor Sendo que o code tem preço, só de verdade tem o valor Oh, cê pode crer, eu sou pesado É, 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 vão perder de novo e vão ganhar outro consolo Vale ouro, no nosso caso, no caso de vocês é só o ouro de tolo Ferradura, são tudo freguês Ferro dura pouco, na rima igual a ideia de vocês Consolo o que? Cê não faz o free, não é consolo Sua memória é menor do que console ou de si Aí cê é lesado, cê acha inteligente Mas o seu Q é o menor até hoje Registrado, cê não faz nada com competência Cê acha foda, só que cê nunca teve inteligência Aí Nicão, você também é incoerente Cê abre a boca, só que você fecha a mente Ae, 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 fica quieto Pelo amor de Deus, eu tô na batida Fala de inteligência, nunca abriu ninguém na vida Cês nunca que vão ganhar Já apanhou de novo, cê sabe que de novo Vão apanhar, a rima estoura O grupo é formado pelo shuawa e o nativo da angola Eu faço a rima pra tu Ou se é, sei se é um tri ou se é um fricu Não se é diferença, mas a beleza É, é, é Cê sabe que é o abismo, eu vou te induzir Não tem isso não, não é angolano Só rima, a gente precisa traduzir Porque eu tô na picadilha Nossa ideia do a pouco, mas a gente não veio pra Sevilha Ae, isso eu sei É o Nicão, o Nicolás Mas pra ganhar eu nunca preciso de quem? É esse, o trocadilho que eu vou fazendo Por isso que agora, mano, eu vou desenvolvendo Aqui eu vou te explicar Vai traduzir, só que é um mistério Que nem resolve a S.A. Sinceramente Só que agora eu vou te dizendo Que você aqui não usa a sua mente Só que aqui você vai ser agredido Se você nunca ouviu que quem tiver um féri Também será ferido Aí, diga, cala sua boca Sinceramente Olha só aqui Você não usa a boca Não vai ficar de touca Não consegue nem pensar Sinceramente Aí Não é, não é ouro de tolo Nem vem me desacatar É porque nessa fita eu tolo Eu tô louco pra matar Mas cês não manja do trocadilho Vou fazendo no bagulho E olha que aqui eu nem te humilho O outro se acha radical Igual Tony Hawk Quem com fé o fere Essa rima eu mandei com o Krauk Tá legal Mas cê perdeu o cipã E é legal saber que aqui eu também ganhei uns fã Beleza Agora eu vou continuar Aí Você tá louco pra matar Então não se esqueça Pode começar Matando os piolhos que cê tem na cabeça Tá ligado moleque Só que eu não vou gastar Eu só chego aqui na rima pra improvisar Talento de verdade vale ouro Que besteira Só que você é da classe Baixa brasileira Então você não tem ouro E o rap não é seu tesouro E na rima eu sou tipo um touro Negui Aqui é pura força Tá ligado Fala boca Maluco sem caô Cê tá ligado Que hoje virou Presa de um predador Aê parceiro Cê é um babaca Realmente não tenho ouro Mas eu tenho rima bem qualificada Aê Cê pode crer irmão Cê pode crer que agora Eu vou te esquartejar Nessa sessão Porque parceiro Tá ligado Tá ligado Que cê pangua Hoje eu vou te esquartejar E dar pros bicho Tua carcaça humana Porque o meu estilo É psicopata Cê tá ligado Que na pista Eu sou tipo É ferradura Os aliados Não tem ferradura Mas só que hoje O cara aqui já sai ferrado Cê entende É seu caminho Inteligência pra você É conta com palitinho Qual que é a sua vacilão Por isso que eu Entendendo que você Só tá de pagação Mata os piolhos A rima não promulga Mas é como Essa é a cadeira Ele mata a suga E mata com a boca Smart Mas só que eu vou Fazendo freestyle Cê entende Que é a cidade Aí cold Fala de piolho Você é lesado Você é que nem um Só que você gosta De ser carregado Tá entendendo Sua ideologia É jurídica Não sou da Angola Apenas sou de uma tribo Indígena Só que isso Você se engana Eu sou indígena E toma Essa é a sarabatana É livro Só que cê não sabe Com TMC É o que fala E também é aquele Que lê Ferradura Neguinho Cê vai diz Aê Cala a boca Eu sou de um monte Cê é da tribo Indígena Mas não tem cacique Papo Papo A gente Cê é um jumento Boca Criação rimática Diz o primeiro Eliminado Do 90 É só pro eu Cês não enviaram Pra ser pila Só que nós é tudo De oração Aqui o rap De casa É orgasmo Virou frega De empregador É MC Que é orasmo Tiozão É MC Redondança E acha que é vica É tipo outra esperança Tio É outra esperança Eu tô na pista Só que eu tô Masoquista Sabe por que eu quebro Seu esqueleto Não é cálculo Mas sim Só pode me chamar De talo e de mileto Aê Você escudeu Cê sabe que nessa fita Maluca Agora você se arrependeu Porque essa inteligência É mínima Ele assume Então o seu talento Que é um enigma Aê Já era maluco Por esse que eu Vim Aê Sai com esse nick É só caô Você é do avan Então prazer Eu sou o serveiro Cê não entende Olha a p*** Eu sou o seu terror E agora Tudo eu vim Tá certo e gladiador Só que aqui É soldado de guerra E você que vai ser metralhado Pode fingir O meu bonde Já tá formado É PCR na veia Cê não consegue É que neguim Sinceramente O Priscaip Aqui já teve o fim Sabe por que agora Eu uso inteligente É o Skype Hoje eu coloco Cê é Aê Cê é o Cerberus Eu acho que cê não tá raciocinando Cê é o Cerberus Já chega o Kratos te degolando Não entendeu que cê não perde a linha Se eu sou cachorro Vou correr Ou couro de carrocinha Só que aqui Você não vai me buscar Cê sabe que no bagulho Aqui cê não vai me ofuscar Ler um livro Pra mim é muito fraco Eu decifro o bagulho Só lendo uma porra do prefácio Até errei um pouco Aqui na pronúncia Aê Cor de carrocinha É assim que cê chama a mim Só assim mano Que você é ruim E cê só prova isso É cor de carrocinha Só que agora mano Na pita cê perde a linha Aê neguinho O peixe fica É só correndo mesmo Só assim Pra tu conseguir escapar Tá entendendo amigo Outro é psicopata Se tomar escuta Você vai ficar de castigo Então fala baixinho Tá bom Aí ó Eu pegar o crano do cara Eu vou absorver Escabim mano Eu vou absorver Um pouco do remédio Mas o vermelho Faz a rima Que tira do tédio Falou de tribo indígena Aqui dá de ré Dá tribo de viadagem O Space é o pajé Entendeu? Se aqui o meu nome Não é Hilton É cálculo Eu posso fazer a teoria De Newton Eu faço espaço Com passo Eu desembaraço Mostrando que no freestyle Eu não tenho espaço Tio É pajé É pajé Só que cê não honra A plateia É pajé sim Nós é É pra gerar ideia Ó como você não consegue Nessa levada Por isso você tenta Mas você nunca Que faz nada Vá se Olha como você é lesado O outro vem falar assim Mas ele está todo ferrado Ferrado sim Cê não vai constar É ferradura Então por favor Vá se ferrar Aê Ó como Aê A rima é improvisada É pra gerar ideia Só que cê só gera O que sai da brigada Se orienta mano Pelo amor de Deus Eu faço a rima E que se foda Os princípios seus A rima é sem sacanagem A rima é o peito O negócio é o God Ó que viadagem Sem ser muito Com o dedito Sem ser o Leviatrem Eu vou mandar vocês de volta Lá pro purgatório Pelo amor de Deus Faz o favor Mano Isso nunca conta Porque vocês não tem Sabe que agora mano O rap é eterno Não vou te mandar pra lá Porque sua passagem É direto do inferno Sabe por que você atropia Cala a boca vermelho Você não absorve O Jafar e você copia Porque agora esse é o jogo É teoria Só que na batalha A prática que tá em jogo Aê Cê tá de pilantragem Se é privada Garanta que eu tô fazendo Sua clonagem Acabou Cala a boca Se ajoelho Vai me mandar pro inferno Você não sabe Que já vivemos dele Aí sai fora Agora fica Você não consegue Seu bonde Não serve aqui Nem pra disputa Olha só Se a rima é o fruto Enquanto você Se pensa no inferno Eu deixo em rima na rua Aí só que olha só Eu falo a verdade Pensa em inverno Enquanto os outros Não tô com simidade Pra rima Só que hoje é que eu vou te dizendo Que é Aê vermelho Falou de absorver Tudo bem Cê vai ver que sua rima Aqui não convém Eu vou colocar isso aqui no loop Não é absorver Escabi No seu caso É o shampoo do Snoop Aê É sem macete Cê que tá no inferno Porque no nordeste É quente pra cacete Mas aqui não Eu tô tranquilo Vai vendo que na rima Que maluco Eu não vacilo Vou fazer Porque essa daqui Que é ascensão O code carrocinha Amigo do NIP Porque ele é cão